Fala galera, beleza? Vamos falar um pouco sobre o desafio que eu acabei de concluir, que é o valente, fazedor de chuva. Esse desafio consiste em você percorrer todos os municípios de seu estado ou estado de sua escolha e tirar uma foto na frente de cada prefeitura. Iniciei esse desafio em 2015 juntamente com a minha noiva. E o final de semana que passou, pude concluir. Sendo assim, no total do desafio, percorrer 78 municípios do estado de Espírito Santo. Vou falar um pouco sobre esse desafio. Especificamente sobre a etapa final, que foi esse final de semana agora. Sim, gostaria de começar falando um pouco sobre, no caso, o pneu que usei na minha moto. Como muitos sabem, eu comprei um canal há uns três meses. Coloquei um pneu de carro na minha moto para fazer um teste com o pneu usado. E nesse período que eu fiquei com o pneu usado na moto, aproximadamente uns três meses. Se não sentia grande diferença na pilotagem da moto, praticamente mantém a mesma. Só que, porém, tinha feito viagens curtas. Bom, na região aqui, eu gosto de ir a Alegre, gosto de ir a Cachoeiro. Então, sim, são percursos curtos. No máximo, acho que o mais longe que eu fui foi a Cachoeiro, que dá em 90km. E nessa última etapa do desafio, pude percorrer, em três dias, mil novecentos e cinquenta e três km. No caso, para o desafio, coloquei um pneu novo, saí de Gocinho na quinta-noite, onde pernoitei em Cadeacica, na sede do motoclube integrante da cidade do noturno. E na sexta pela manhã, cedinho, saí em direção ao norte. E o pneu, coloquei na minha moto, se não me engano, na terça. Então, coloquei o pneu na terça. Digamos aí que na sexta-feira pela manhã, comecei o desafio. Bom, e nesses mil novecentos km aí, peguei assalto bom, assalto ruim, muita reta, trechos com muita curva, estrada de chão, uns dez km de chuva. Então, assim, o pneu foi testado em todas as condições possíveis. E estou para dizer que durante essa viagem, a impressão que eu tive com o pneu de carro, praticamente, a que eu já tinha antes de botar o pneu novo, eu fazia essa longa viagem aí. Pilotagem da moto para mim, por causa da minha opinião, não mudou em nada. Estabilidade da moto, manteve a mesma. Você andar numa reta, igual eu peguei bastante reta lá em cima, para o norte. Então, para o pneu ter um pouco mais de contato com o chão. Então, acaba te dando uma estabilidade maior, para você andar em linha reta. E, no caso, me surpreendeu o comportamento do pneu e também da moto em estrada de chão. Assim, aqui, totalizando todo o percurso com andei em estrada de chão, somando outros trechos, deve ter dado, aproximadamente, botar aqui uns 150 km em estrada de chão. O maior trecho foi direto, 60 km em estrada de chão. Só que, antes, tivemos passando um trecho lá por 40 km, outro trecho com 25 km, uns 100 quebradinhos. Então, na estrada de chão, o pneu foi bem, tranquilo, sem grandes problemas, sem sustos. E a moto também, por ser uma moto custom, no trecho de estrada de chão, me surpreendeu. Então, assim, e em relação ao consumo da moto com o pneu de carro, que, às vezes, por o pneu ser um pouco mais largo e ter mais contato no chão, automaticamente, leva a pensar que vai aumentar o consumo. Só que, não, após ter trocado esse pneu, tirado, usado, colocado novo, e feito essa viagem, assim, o consumo da moto, acho que até melhorou. Acho que o mínimo que ela fez comigo foi 23 km, mas tem alguns trechos que eu chego a fazer 25 a 27 a quase 30 por litro. Então, assim, o percurso total deu 1.953 km e eu gastei 353 reais de gasolina em todo o trajeto. Sendo que alguns trechos, ó, quando peguei esse trato de chão, no último trecho de trato de chão, no caso, no meio do caminho, a noite é seu, devo ter andado uns 30 km à noite, então, sempre com marcha reduzida, segunda, terceira. Outros trechos também se trate de chão, uns murros bem a pique. Então, automaticamente, o consumo aumenta um pouco. Mas, no geral, pilotagem com pneu, para mim, manter a mesma. Consumo, não tenho o que falar, muito bom. Então, assim, até brinquei com um amigo meu, que eu só não coloco um pneu de carro na frente da minha moto, porque não tem como, se fosse como colocar ali também. Então, para esse final, eu sou do pneu de carro na moto custom, na minha opinião, altamente viado. Valeu a pena, não me arrependo. Assim, a viagem em si, é um desafio, como o próprio nome já disse. E como eu tinha apenas três dias para concluir esse desafio, que, no caso, na sexta-feira foi feriado na minha cidade, então, a minha noiva não trabalhou, então, resolvi concluir esse desafio. Só que eu tinha apenas sexta, sábado e domingo, porque na segunda-feira ela teria que trabalhar. Então, assim, no primeiro dia do desafio, que foi na sexta-feira, quando ele iniciou mesmo, então, a média, nós estávamos rodando de sete e meia da manhã, saía do local onde estava, e parava aí, por volta de sete e meia, vinte horas da noite. Então, no primeiro dia, sexta-feira, saímos de Caliacica, às sete horas da manhã, e pernoitamos em São Domingo do Norte. Chegamos lá às vinte horas da noite, então, praticamente, doze horas em cima da moto. Nessa primeira etapa da sexta-feira, percorremos aí sete cidades. Saímos de Caliacica, passamos para o Colatino, Colatino pegamos Pancas, Alto Rio Novo, Mantenópolis, Barra de São Francisco, Água Toros do Norte, retornamos para Barra de São Francisco, Águia Branca, e, em sequência, São Domingos do Norte, aonde passamos a noite. Desse trajeto aí do primeiro dia, deu aproximadamente 475 km, se não me engano. No sábado pela manhã, saímos de São Domingos, retornamos até Colatino, aonde pegamos aí um trecho de chuva, aproximadamente 10 km. Chegando a Nicolatino, seguimos Marilândia, de Marilândia, até Governador Nindenberg, praticamente, para de chão, aproximadamente uns 25 km. De Governador Nindenberg, seguimos para Rio Bananal, em sequência, Vila Valério, São Gabriel da Palha, aonde paramos para poder almoçar, descansar um pouco, em São Gabriel da Palha, seguimos para Nova Venecia, em seguida, Vila Pavão, de Vila Pavão para Incorporando. Quando chegamos em Incorporando, por volta de 4h30 da tarde, aproximadamente, é onde, antes de pegar o maior trecho, é a Estrada de Chão. De Incorporando, vai seguir para Ponta Belo, pela Estrada de Chão, dava aí, aproximadamente, 60 km. Se fosse pegar somente a Sol, teria que voltar para Nova Venecia, Nova Venecia pegar, talvez, Boa Esperança, Boa Esperança, Pinheiro, Pinheiro, Montanha, Montanha, Curucí, Ponta Belo, para não aumentar muito o percurso. Então, foi decidir, seguir para a Estrada de Chão. Aí, nesse trajeto, no total da viagem, digamos, foi mais, não digamos assim, complicado, mais cansativo. Porque, no meio do caminho, no terceiro, pegamos um trecho, como está muito seco, lá no norte, alguns trechos da estrada, com uns 10 cm de poeira, então, a moto ficava muito solta. Igual, como está chuveiro, geralmente, tem asfoto, costuma dar aquaplanagem. Aí, no meu caso, o que aconteceu comigo, foi poeira-planagem. E teve uma hora que você passava, você não via, estava morto, não tinha visão prejudicada. Então, você ia com a moto, quando você mesmo percebia, já caía ali na, naquela poeira. Então, você perdi completamente o controle da moto. Mas, passando essa etapa, chegamos em Ponta Belo, praticamente à noite, ou por 7 horas. Aí, fechou o Ponta Belo, fomos para o Mucurusi, que é praticamente 4KM, e de Mucurusi, fomos para a montanha, que é da 15KM, onde passamos a noite também. E, domingo, e era o último dia, praticamente, que eu tinha para rodar, que eu tinha que estar em casa, no domingo, para segunda-feira, minha noite, trabalhar. Então, saímos de montanha, seguimos para Pinheiro, que dá aproximadamente 45KM, e de Pinheiro, foi uma boa esperança, que é 15KM. de boa esperança, voltamos para Pinheiro, e de Pinheiro, seguindo em direção à BR-101. Que daí, da 101, subimos até o Amor, do Estado, que é difícil da Bahia, até Pedro do Canário. Então, de Pinheiro, a Pedro do Canário, deve dar aproximadamente, uns 60KM. Chegando em Pedro do Canário, aí, começando, retornar agora, descendo, pela BR-101, em direção para casa. Então, saímos de Pedro do Canário, pegamos ali, Conceição da Barra, também sai fora da 101, voltamos para 101, São Mateus, Jaguaré, onde paramos para almoçar, no domingo, Jaguaré, Soretama, Linhares, e, finalmente, Aracruz, que foi a, última prefeitura, do desafio. Então, chegamos em Aracruz, por volta de, cinco e meia da tarde, e, isso que saímos de montanha, às sete e meia da manhã. Por mim, ficaria, em Aracruz, dormiria em Aracruz, ou na Serra, que fica próximo, e, terminaria de chegar em Guaçuí, na segunda-feira, pela manhã. Mas, devido a minha noiva, ter que trabalhar, na segunda-feira, da manhã, tínhamos que tocar, viajar direto. Então, foi aonde, tornou, o domingo, um pouco cansativa a viagem, porque, saímos de montanha, sete e meia da manhã, e chegamos em Guaçuí, praticamente, onze horas da noite, numa tocada só. Se parou, lógico, para tirar as fotos, tal, prefeitura, posto de gasolina, e, para descansar um pouco, também, deprimido a, pedido em cima da módula, ficou cansativo, para mim, principalmente, para a minha noite. Então, de certo, de certo tempo, dava uma parada, esticava o corpo, para dar uma relaxada. Mas, graças a Deus, desafio concluído, e, assim, as pessoas falam, ah, você é doido de fazer isso, o que você vai ganhar com isso? Assim, doido, não, digamos aí, paixão pelo motociclismo, a vontade de estar andando de moto. E, o que eu ganhei com isso? O que eu ganhei com isso? Foi o seguinte, quando parei em Aracruz, e tiramos a foto dele, que era a última prefeitura, do desafio, aquela sensação de dever, missão cumprida. Então, para mim, isso não tem preço. Aquela superação pessoal, se você botou a meta, então você cumpriu, conseguiu terminar aquela meta, aquele desafio que você se propôs a fazer. Então, no momento que eu tirei a foto, em frente à Prefeitura de Aracruz, que eu sabia que tinha terminado o desafio, então, aquele momento, para mim, não tem preço. Então, eu pensei comigo, hoje eu posso dizer, que eu percorri todos os 78 municípios do Espírito Santo. Então, passei em todas as cidades. Então, você olha para trás, e passa aquele filme em sua cabeça, de que você montou na moto, parou em frente à primeira prefeitura, então, daquela primeira prefeitura, que você parou, você rodou mais 77. essa satisfação pessoal, que não tem preço. Realização. E, o próprio desafio também, você pegar a sua moto, sair rumo ao desconhecido, um lugar que você não conhece, nunca passou, então, conhecemos lugares diferentes, pessoas diferentes, e, inclusive, quando eu parei, ele, em Cadeacê, na sede do, integrante da Vida Motor, conheci o Matheus Oliveira, que está saindo, saiu de São Paulo, do Número, dos Estados Unidos, então, durante o converse com ele, ele comentou uma coisa comigo, que eu nunca tinha, assim, parado de pensar por esse ponto. Então, eu perguntei para ele, sobre essas viagens, o que mais, o trajeto, o que mais chamou a atenção dele, o que mais gostou, e ele falou o seguinte, nessas viagens longas, que a gente faz, assim, o importante da viagem, não é, os lugares que você conhece, e sim, as pessoas que você conhece, no seu trajeto, é que você conhece, e passam a ficar ali, na sua vida. Então, os lugares que você conhece, é bacana, esse lugar é diferente, cultura diferente, mas o mais importante, nas viagens, não é os lugares, e sim as pessoas que você conhece. E, justificando aqui, a falta de vídeo, durante o trajeto, aconteceu o seguinte, na quinta-feira, quando cheguei em Cariacica, na sede do integrante, no turno de game, a GoPro, para estar mostrando, para alguns amigos meus, e deixei, eu dormir ligado, esqueci, então, quando cheguei no meio do caminho, que eu fui começar a fazer as filmagens, a bateria é completamente descarregada, então, chegando, é só o domingo do watch, à noite, deixei a GoPro carregando, no sábado, de manhã, que ia fazer as filmagens, do sábado e domingo, aí, sem querer, deixou a capacidade cair no chão, e acabou quebrando, o suporte todo ao próprio, então, o GoPro estava carregado, do sábado, só que porém, o suporte quebrou, então, não teve como fazer a filmagem, novamente, mas, só os entrevistas, acontecem, nas viagens, não tem como evitar, mas, assim, gostei desse desafio, e agora, que venha um dos próximos, e quem sabe, o próximo desafio, será o rodoviário, fazedor de chuva, consiste, em você percorrer, o BR de ponta a ponta, e as opções que tem, é BR-101, 116, a 262, e se não me engano, a Transamazônica, e, minha intenção é o que? cortar a BR-101, de ponta a ponta, e conjugada, BR-101, e aí, fazendo a 116, tá, veja, vou para o norte, subo para a 101, e volto para a 116, quando vou para o sul, desço para a 116 novamente, e subo para a 116, então, já mata as duas BR, ao mesmo tempo, mas, para mim, o que se resume, no autocentrismo, na minha vida hoje, não, não, mas na minha vida, então, para mim, motociclismo, é o que? é estrada, então, o motociclismo, para mim, não é motociclista, motociclismo, representa o que? é estrada, você pegar a sua moto, e está na estrada, isso, para mim, é o motociclismo, e, agora, que fiz a primeira etapa, esse desafio, pretendo fazer outros, e, foi até bom também, que, através desse desafio, para os próximos desafios, viagens mais longos, já deu para ter uma noção, de planejamento, então, esse desafio, não fiz nenhum, para a Lilia, e, no caso, conversando com o Citério, que me apresentou, esse desafio, e já cumpriu, se não me engano, em 2016, então, ele me passou a rota, que ele fez, aí me passou a relação das cidades, a sequência, para mim seguindo, Rua Pancas, Rio Novo, Montenópolis, e, assim por diante, então, eu não fiz nenhuma planilha, mas, para as próximas viagens, que eu fizer mais longas, irei fazer um planejamento melhor, se possível, com pontos de parada, estipulando um gasto, diário, para alimentação, consumo de combustível, no caso, eu não tenho só os valores, fazer um tempo planejado, para fazer uma programação melhor, e, para mim, serviu de grande aprendizado, essa viagem, esse desafio, digamos, alguns KMs, somados, na bagagem, então, para o vídeo, isso vai ficar muito longo também, não vou estender muito, era mais esse resumo longo, que eu queria fazer, e, daí, os parabéns, aí, tanto para a minha noiva, por ter completado o desafio comigo, seguiu firme, e forte ali, e também, daí, os parabéns, para a Shadow, a bandidona, que nesse percurso, me surpreendeu também, foi guerreira, pegou aí, asfalto ruim, asfalto bom, estrada de chão, alguns trechos do arreio do caminho, subiram, pastarão, a gente vai subir para uma lavoura de café, a bichona, aguentou firme, então, me surpreendeu, o comportamento da Shadow na estrada, e é isso aí, abraços a todos, bons ventos, e, vamos rodar, como diz o amigo meu, rodar é preciso, muito seguro também, e aí,